A matéria da Candura, gente, a Candura é sempre, é muito prazeroso falar sobre a Candura, falar sobre essa empresa aqui no programa Piracicaba agora, né? E a Candura tem essa incrível promoção conosco aqui de a gente ter a oportunidade de conhecer as famílias Piracicabanas e dessa vez foi na casa da Magali. A Mônica Cardoso foi com os produtos, foi conhecer a Dica Candura na casa da Magali. Pode soltar, vai lá! Hoje é a Magali aqui no Santa Rita Garças que está recebendo todos esses produtos da Candura e ela já estava me passando ali, me mostrando como ela faz a utilização. E você já usa há bastante tempo, né Magali? Sim, muito tempo, né? A minha avó já usava, né? A minha mãe, então desde criança, né? Então a gente já sentia o tempo que só fazia água sanitária e cloro, né? Na Candura. Você estava me contando uma história que sua avó levava vocês ali na Paulista, onde era a antiga fábrica da Candura para comprar, né? Os produtos. Isso, a gente ia lá, eu lembro que a minha avó pegava na mão e a gente ia lá comprar, assim, ele era de galãozinhos, né? De 5 litros, né? Então a gente só comprava ali na Candura, então a Candura é o melhor produto que tem, né? E além disso é nosso, né? Então é muito bom isso. Exatamente, você estava me falando que naquela época só fazia o cloro, a água sanitária, né? E que bom, né? Que a Candura expandiu tanto, né? Que agora tem produtos para a casa toda, né? Muito bom, né? Porque os produtos são muito bons e eu uso todos os produtos, né? Eu compro de 5 litros, né? 5 litros de água sanitária, de amaciante, porque eu acho que, assim, é premembrantajoso. Eu uso bastante, então daí eu coloco nos platinhos menores, né? Para ir despejando e o que eu mais uso é amaciante. O amaciante da Candura é excelente, não tem outro igual. E você estava me mostrando ali, né? O passo a passo de como você faz, né? A atividade doméstica e, no caso hoje, lavar as roupas, né? Com o alvejante, com também o amaciante da Candura. E você estava me mostrando exatamente isso, né? Você até tem ali um vidro que é mais antigo, o rótulo mais antigo da Candura. É, muito antigo. Muito antigo, né? Então, e o alvejante, né? Sem cloro, eu uso uma roupa branca. É porque, no fato, tem uma roupa branca, tem uma roupa branca que se colocar cloro, né? Se você colocar água sanitária, o cloro ele é amarela. Então, usando aquele alvejante sem cloro ele não amarela e fica branquinho. Então, eu gosto muito de usar ele na minha roupa. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Você faz naquele processo, né? Que foi, né? Que eu mostrei para você. Você põe no tanquinho, né? Põe para bater. Isso. E também a gente viu você utilizando ali o amaciante, colocando, né? Ali com aquela embalagem do rótulo antigo, né? É interessante ver isso, né? Porque a candura vai mudando de roupa, né? A roupagem, os rótulos. E o piracicabano tem isso, né? De permanecer, né? Ter sempre uma recordação, né? É. Fica com uma recordação, né? Eu gosto daquele vidrinho. O vidrinho, assim... Ah, já é antigo, né? E eu gosto porque, assim... Para facilitar a minha vida, eu coloco... Eu tiro os 5 litros e coloco nele. Você compra os 5 litros porque rende mais, né? É. Rende mais e uso bastante. Então, para mim, compensa, né? Fica mais em conta para mim. Compensa bastante utilizar, então? Ah, compensa, sim. Você recomenda, Magali, os produtos que você usa para o resto do pessoal que ainda não usou, né? Você recomenda? Com certeza. Com certeza. Já faz parte da sua vida, né? Parte da vida da sua mãe, da sua avó, como você estava contando? História, né? Já tem uma história com a candura, né? A gente já tem uma história desde pequena com a candura. E como você falou, ela é nossa, né? Ela é piracicabana. É, a gente tem que dar valor para aquilo que é nosso, né? Muitas vezes a gente deixa de dar valor para aquilo que é nosso e fica dando valor, né? Porque é do outro, né? Eu acho muito importante isso. Porque além da gente dar valor, o produto ser bom, ainda gera emprego para nós mesmo, né? Isso é importante. Eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade. E é um orgulho, né? Ter a candura, né? Tantos anos, né? Que eu conheço a candura e já está aí com uns 46 anos, 47 anos. Então, para estar no mercado todo esse tempo tem que ser muito bom, né? E você, Magali, apesar de não ser piracicabana, né? Ter vindo muito novo para cá, já se considera piracicabana, né? E considera aí que os produtos da candura faz parte da sua vida, faz parte da cidade que você escolheu para ser a sua cidade. Ah, com certeza. Com certeza. Aqui você mora já faz bastante tempo aqui no Santa Rita. Faz 28 anos aqui. E é um bairro maravilhoso, né? É muito bom para morar. Muito gostoso. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada lá fora também, fica pertinho do Hospital Regional. A gente já vai mostrar algumas imagens aqui do bairro também. Só que antes vamos falar um pouquinho da Magali sobre o programa também. Você assiste o programa Piracicabana agora? Assisto. Assisto quase todos os dias. Eu tenho que iria que não dava assistir, mas eu procuro assistir quase todos os dias. E gosta bastante do programa? Gosto. Gosto muito. E olha só, Magali, hoje eu vou falar para você. Você me deu uma dica aí, mostrando como você faz a utilização dos produtos. E eu vou falar para você da água sanitária da candura. A água sanitária, o cloro ativo, ele é o único produto que você pode estar fazendo a desinfecção dos alimentos. Para cada um litro de água, você pode colocar uma colher da água sanitária da candura e fazer a desinfecção dos alimentos. Você já faz esse procedimento? Não, eu fazia assim. Eu faço, mas depois eu lavava os legumes, a verdura, daí você lavava para tirar. E é importante saber, né, a gente já está sabendo bastante sobre os produtos. E eu estava comentando com a Magali, né, que quando você faz a desinfecção com a água sanitária, você faz o molho, a lavagem, você não precisa lavar de novo. Porque se você tiver, você lavar de novo com a água da torneira, você acaba contaminando novamente aí os produtos. Ele, como sendo o único produto que você pode utilizar para fazer lavagem, também tem o outro, o outro cloro ativo, só que ele tem um perfume, ele é perfumado. Então, ele não pode ser feito essa higienização, não pode ser feita a desinfecção com ele, porque senão acaba pegando aí, né, o gosto, né, o perfume dele acaba pegando os alimentos. E todo o rótulo, né, atrás aqui do produto vai dizendo para você o passo a passo de como você pode estar utilizando. Pode estar pondo também na caixa d'água, né, para evitar também contaminação. Ele combate também os ovos, o mosquito da dengue também, que é muito importante, né, nessa época de chuva, a gente começa a já ficar preocupado, né. Verdade, então é muito importante essa dica, né, essa dica eu já não sabia, né. Eu tirava ele, contaminava todo o domenito de novo, então, né. Acho que foi muita importância a dica. E agora a gente veio aqui para fora, né, conhecer o bairro aqui da Magali, que dá para ver de fundo lá, né, o hospital regional, que vai trazer bastante benefício agora para Piracicaba, né, Magali? É, foi muito bom, né, inaugurou esses dias, a gente tem uma parte funcionando, assim, para o bairro e para a cidade é ótimo, né. Você mora aqui há quanto tempo, no bairro? Aqui há 28 anos. E gosta daqui? Ah, gosto. Gosto muito daqui. Você veio para, você é natural de onde, Magali? Sou de Santo André. E sempre morou aqui no Santa Rita ou morou em outros bairros também? Não, morei no Morumbi. Morou no Morumbi e gosta bastante aqui de Piracicaba, gosta bastante, a gente vê que é um bairro bem sossegado, né? É, aqui é muito tranquilo. É sempre assim, tranquilo, bom para morar, vizinhança boa, tudo. Você que agora já se considera, né, Piracicabana de coração, estava me falando lá, não troca Piracicaba por lá nenhum mundo? Ah, não. Não. Gosta bastante daqui. Gosto muito daqui. A gente costuma falar que uma vez que vem para cá e bebeu água do rio, nunca mais deixa Piracicaba. Ah, não deixa, difícil, né? Difícil. Aqui é um bairro super tranquilo, né, a gente pode perceber. Você mora com quem aqui? Eu, meu esposo e meu filho. A gente gosta muito de visitar a casa das pessoas, né, de conhecer os bairros de Piracicaba. E a gente agradece muito, Magali, você ter recebido a gente aqui na sua casa, recebeu os produtos da Candura. A Candura também, né, em nome da Candura, a gente agradece você por utilizar os produtos da preferência e para o produto que é de Piracicaba. Eu que agradeço, né, agradeço, né, por vocês terem vindo, né, e por ter trazido os produtos da Candura. Fiquei muito feliz, né, com a visita de vocês. Para mim foi uma honra recebê-los. Fiquei muito feliz. E aí, Magali, olha, caprichou ainda no café ali, né, que o pessoal comeu depois. Muito legal. Você vê que bacana, gente, são gerações, ela veio de São Paulo, pequena para cá, gerações que usam a marca Candura para manter as roupas limpinhas, a casa limpinha. Muito legal isso, né, a gente fica feliz quando a gente encontra aí a população da cidade de Piracicaba e fala, Ih, olha, minha mãe já usava, as minhas tias já usavam e eu uso também. E essa foi a dica dela, ó. Dica para você usar aí o produto certinho na máquina de lavar. Muito legal, gente. Muito bacana, viu? Tradição Familiar, Candura, presente na família Piracicabana. Você encontra os produtos da Candura nos supermercados aqui da nossa cidade e também em outros estados, viu, gente? Você que está assistindo de São Paulo, está assistindo de Piracicaba agora do Mato Grosso, tem Candura aí também. Candura!